Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional. Seja você bem-vindo aí novamente ao canal e para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda também. Se você ainda não se inscreveu, lembre de se inscrever para receber notificação dos próximos vídeos, quando eu estiver postando. E se você já se inscreveu, aciona lá as notificações para quando eu lançar um novo vídeo, você ser informado. Normalmente eu costumo colocar pelo menos um vídeo por semana, às vezes coloco até mais, mas pelo menos um vídeo por semana, estou tentando manter aí essa rotina. Hoje eu separei um tema aí para você, que vai falar sobre quais são os seis erros fatais dos iniciantes na importação. Eu resolvi fazer isso aí com base nos alunos e clientes que eu tenho e com base também em algumas pessoas que entram em contato aí comigo. Então eu resolvi fazer esse passo a passo aí dos seis erros fatais de quem está começando aí na importação, para você ter uma consciência maior sobre isso e evitar que também aconteça com você. Tá ok? Então vamos lá. Erro fatal número 1. Não saber que a mercadoria precisa de licença de importação. O que é uma licença de importação? É autorização por algum órgão do governo para importar algum produto. Exemplo, brinquedo tem que ter licença de importação do Inmetro. Se você não tiver licença de importação do Inmetro, você não vai conseguir importar brinquedo. E tem um detalhe, viu gente? Para importar produtos que precisam de licença de importação, controle por algum órgão do governo, obrigatoriamente a empresa tem que estar habilitada lá no radar, na Receita Federal, e você não vai poder fazer importação pelo ImportaFaço Correios nem através de remessa expressa. Aí você tem que fazer um processo de importação via aérea marítima tradicional, aí você vai ter que arrumar um despachante, tem que conseguir a licença, normalmente você consegue a licença primeiro e importa depois. Então, lembra desse detalhe. Teve uma vez, vou te dar um exemplo prático, teve uma vez uma pessoa que entrou em contato comigo, que ele falou que já tinha feito o site, o site já estava pronto, que já estava com a empresa organizada, estruturada, que o próximo passo agora ele queria importar. Ele estava querendo uma consultoria para importar. Aí eu perguntei para ele o seguinte, o que você vai importar? Ele falou assim, vou importar brinquedo. Aí eu falei assim, você sabia que brinquedo tem que ter licença de importação do Inmetro? Ele, não, sabia não. Eu falei assim, pois é, seu custo de importação vai ficar mais alto. Então, por exemplo, eu tive um aluno que ele queria fazer importação de uns bonecos, de uma marca chamada Funko, e aí eu passei para ele os dados de contato de uma empresa lá, certificadora no Inmetro, e eles passaram para ele lá uma cotação, valor relativamente alto, para homologar os produtos. Então, para quem quer fazer pequenas importações, não vai valer a pena. O custo vai ser muito alto, vai valer a pena para quem fizer grandes importações. Aí o custo absorve. Aí o que aconteceu? Aquele rapaz lá tomou um susto, falou assim, e agora? Já estou com o site pronto, já tinha organizado tudo, como que eu vou fazer? Falei com ele assim, agora paciência, né? Se você quiser importar esse tipo de produto, tem que ter licença. Então, é um erro aí de principiante. A pessoa se organiza e esquece desse detalhe. Erro fatal número 2. Fazer o pagamento da forma incorreta para o fornecedor no exterior. Isso aí eu vejo constantemente. O pessoal que está começando agora, não tem experiência, você paga o fornecedor de qualquer jeito, não sabe como tem que ser feito o pagamento através de pessoa jurídica. Lembrando que importação pessoa física não tem nada a ver com importação pessoa jurídica. Com pessoa física você pode fazer coisas que com pessoa jurídica você não pode. E o grande problema disso é que se você fizer o pagamento da forma incorreta, depois o que acontece? Você tem que de alguma forma comprovar que você pagou aquela empresa que mandou mercadoria para você. Se você não conseguir fazer esse vínculo, conseguir comprovar essa relação, que você pagou quem enviou de fato o produto para você, você pode ter problema posteriormente com fiscalização. Então, toma cuidado com isso. Erro fatal número 3. Receber uma fatura pro forma ou uma fatura comercial com dados incorretos ou com dados faltando. Isso aí eu vejo constantemente. Posso dizer o seguinte, que 90% dos alunos ou clientes que me mandam uma fatura para analisar, eu encontro alguma coisa errada ou faltando. E detalhe, existe uma lei, existe uma parte aí da legislação que ela explica exatamente o que tem que constar na fatura, tudo que deve constar uma fatura. São vários itens, deve ter uns 20 itens talvez aí que tenha que constar uma fatura. Então, se você não sabe disso e acha que basta pedir uma fatura e pronto, você está muito enganado. Aí você pode tomar uma multa por falta de informação, a fatura pode ser desqualificada como um documento original, então você pode tomar uma multa no processo de despacho do aneiro, em alguns casos até o processo de despacho do aneiro paralisado, até você conseguir o documento original. Então, toma cuidado com isso. Erro fatal número 4. Importar através de uma outra empresa. O pessoal muitas vezes confunde falando que está importando através de uma trading. Não tem nada disso, viu? Trading é uma empresa comercial exportadora, que compra produto para revender e mandar para fora. Esse é o conceito correto de trading. Na verdade, o pessoal usa a palavra trading para caracterizar uma empresa que é comercial importadora. Então, agora você já sabe, trading é exportadora. Comercial importadora que faz importação. Então, muita gente está começando agora, não tem conhecimento, contrata uma empresa para importar por eles. E eu posso falar para vocês o seguinte, com base na minha experiência pessoal, 90% dos alunos ou clientes que eu tive que fizeram a importação dessa forma, posso falar até mais de 90%, praticamente todos, tiveram algum tipo de problema. Ou por conta de fraudes praticadas, ou às vezes a empresa falava que ia cobrar um valor mais baixo, cobrava um valor muito mais alto, ou porque o processo foi feito da forma incorreta, não foi apresentado um vínculo junto às duas empresas na Receita Federal. Então, isso é muito comum. E o que pode acontecer? A sua empresa toma uma multa altíssima, que pode, às vezes, até quebrar a sua empresa, ou inviabilizar seus negócios. Em alguns casos mais extremos, perdeu o CNPJ, porque isso é considerado, em alguns casos, interposição fraudulenta de terceiros, é ocultar o real importador. Então, toma muito cuidado com isso. Se você quer contratar alguém para importar para você, eu posso dizer o seguinte, muito, 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 muito cuidado. Eu nem recomendo, eu sinceramente nem recomendo. Deve ter empresas corretas aí no mercado? Deve ter, mas eu hoje não conheço nenhuma para indicar, tá bom? A maioria dos, igual falei, com base na minha experiência pessoal, os alunos e clientes que eu tive aí, praticamente todos tiveram algum tipo de problema, alguns mais sérios, outros mais leves, mas praticamente todos tiveram algum tipo de problema, dessas importações aí terceirizadas. Ir fatal número 5, fazer o planejamento financeiro da forma incorreta. É você não saber, de fato, quais são as despesas tributárias e não tributárias da importação. Aí você fica imaginando que a despesa é uma, e na hora que a mercadoria chega aqui, a outra é totalmente diferente. Aí você toma um susto. Isso aí pode acontecer por vários fatores. Então, assim, quem não tem experiência, não vai saber disso. Vai fazer uma planilha mais ou menos, vai achar que é isso mesmo, e depois vai tomar uma surpresa, muitas vezes, desagradável. E o último aqui, o erro fatal número 6, achar que já sabe importar, que já conhece quase tudo de importação. Então, tem muita gente que acha que só porque agora tem acesso a algumas informações pela internet, assiste alguns vídeos, seja meu ou de outras pessoas, e já aprendeu tudo de importação, não precisa mais de fazer curso, não precisa mais de ajuda de ninguém, e acaba cometendo diversos erros, que pode tomar diversos prejuízos durante o processo, tá bom? Eu posso falar para você, sinceramente, mesmo que você assista todos os vídeos que falam de importação na internet, você não vai ter conhecimento suficiente para planejar e gerenciar um processo ainda, se você está começando agora, se você nunca fez. A chance de você cometer um erro e desenvolver problemas é muito grande. Então, se você tiver ajuda, né, suporte de alguém que entende do assunto, que possa te ajudar e te orientar a fazer o seu planejamento inicial, e te acompanhar no seu primeiro processo de importação, nos seus primeiros processos, a chance que você consiga ter um sucesso é muito maior. Então, minha sugestão, toma cuidado, tá bom? Por mais informação que você tenha aí, não quer dizer que você compreendeu tudo. E é o seguinte, se você quer aprender a importar de forma legal e profissional, se precisa de consultoria, entre em contato aí com a nossa empresa, entre em contato aí comigo, nossa empresa já está aí no mercado, já está nessa área há muitos e muitos anos, a gente já fez diversos processos de importação, já acompanhou diversos processos de importação de clientes, de alunos. Durante o curso ou a consultoria, a gente dá um suporte técnico especializado, ajuda você a evitar esses erros aí, igual eu relacionei aqui alguns erros de principiante, mas tem vários outros erros, vários outros problemas que podem acontecer. Então, quando você pega alguém que já tenha conhecimento, já sabe o caminho, a chance de você ter sucesso é muito maior. E tem muitas coisas, muitos problemas que dá para você resolver antes que eles ocorram, e às vezes é coisa simples, para quem já conhece é coisa simples, mas para quem está começando agora, pode ser algo desconhecido, tá bom? Então, fica essa dica aí. A gente tem um curso à distância com início imediato, chama curso completo de importação, que é o curso que eu recomendo para quem quer aprender tudo, para importar de forma legal e profissional como pessoa jurídica, ou se você quer uma consultoria especializada para planejar ou acompanhar seu processo de importação, eu também faço isso, a nossa empresa também faz, tá bom? Inclusive, a gente conta com profissionais especializados, igual despachante aduaneiro, agente de cargas, empresas de inspeção na China e em outros países, que podem auxiliar também no processo de importação. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Desejo também um bom começo de ano. Estou gravando esse vídeo agora em... Hoje é dia 5 de janeiro de 2018. Então, para você que está assistindo esse vídeo agora, é um ótimo início de ano para você, que você tenha sucesso nas suas importações. Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.